Você chegou a ficar irritado com o Rodrigo, o Góis? Não, é óbvio que o que ele fez foi uma brincadeira. O que é tolo faz, é que nem quando você tava... Caraca. Eu acho que eu tô usando. Salve, Muitos e Beleza, sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A entrevista mais insegura de todas. Lá no canal do JJ, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E é um vídeo que coloca aqui o Paulo Muzi e aquele Rodrigo Góis aqui no mesmo vídeo. E eu não sabia que eles tinham participado de alguma coisa juntos, enfim. Bom, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Até pra eu poder entender melhor. Eu sei que ele meio que... Não sei se tem uma treta. Eu sei que ele falou do Paulo Muzi, o fato dele não ser natural. Eu particularmente duvido que ele não seja natural. É a minha opinião, beleza? Mas eu estarei vendo aqui o que está sendo mostrado nesse vídeo, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações. E aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Mária! Você chegou a ficar irritado com o Rodrigo, o Góis? Não, é óbvio que o que ele fez foi uma brincadeira. O que é tolo faz? É que nem quando você estava lá. Caraca! Eu acho que eu estou usando o Internet Explorer ao invés do Google, pois os assuntos do momento passam e só depois de uma semana eu venho falar sobre eles. Mas enfim, esse aqui, os assuntos do momento passam e só depois de uma semana... Tá, Paulo Muzi e o Rodrigo Góis saíram na mão no palco de noite. Duvido. Eu só botaram isso aqui pra chamar atenção. Mas mano, essa alfinetadinha que ele deu aí, meu irmão. Ih, qualquer tolo que fala essas coisas, não sei o que, mano... Mano, eu venho falar sobre eles. Mas enfim, esse aqui vai valer a pena, porque se trata simplesmente de uma aromba inseguro. Só esse tema eu acho que já vale a pena o vídeo, né? Porque é muito bom. Mas vamos lá. Pra quem não sabe, durante anos, tanto no Brasil quanto na gringa, os asteroides já foram muito romantizados. E é claro, eu respeito a todos que amam esse esporte. Esses caras têm um físico que qualquer um queria ter. E acaba que a galera natural se desanima, né? Porque simplesmente é impossível chegar no nível desses caras. Mas aí tem os famosos naturais falsos. Como, por exemplo, o Michael Hearn. Tem esse cara aí. Que tem quase 60 anos. Caraca, mano! E tem a cara de pau de vir falar, que é natural. Naturalmente bombado, né? Porque putz que parou, meu irmão. 60 anos você tá com o corpo como se você tivesse 30? E com a cara também como se você estivesse chegando aos 40? Tu tá de brincadeira, meu amigo? Você acha que é quem, rapaz? Você acha que é o Chris Bumster? Se bom, você é um fake neri! Caraca, será que eu imitei direitinho? Eu acho que não, hein? Olha esse cara, velho. Não, olha isso, velho. Não dá, cara. Tá nem fodendo que você é natural. Não, mas cara, ele realmente não tem cara de quem vai fazer 60 anos. Sério mesmo, sem sacanagem. Agora falando sério. Esse cara, ele não parece... Eu achava que ele tinha ali em torno de 45 anos, vamos botar assim. No máximo, estourando em torno de 45 anos. 60 que o cara vai fazer? Caraca, bicho. O cara tá conservado. Porque eu já ouvi falar... Até o Rodrigo Góes também já ouviu falando que... A parte de quem usa, né? O suco, não é mesmo? Meio que altera um pouquinho também a aparência da pessoa. E de fato, eu já vi pessoas que usam essa parada e que ficam com uma aparência mais envelhecida, por assim dizer, tá ligado? Principalmente mulher. Eu acho que... Cara, eu acho muito feio, cara. Me perdoa. Me julguem. Pode me criticar. Mas é uma opinião minha. Eu, particularmente, acho ridículo. Acho feio parar um cacete. Quando uma mulher aplica o suco, tá ligado? E fica com a aparência muito masculinizada. Tipo, ao ponto de ficar... Estralada, tá ligado? Com mais braço até do que eu. Mano, eu sou natural. Eu sou. Eu posso falar que eu sou natural. Nunca usei essas paradas. Eu não chego nem perto de muitas marombas que usam essas paradas, tá ligado? Eu, particularmente, acho ridículo. Mas, ao mesmo tempo, também eu acho muito ridículo alguns homens também que ficam exagerados. Teve uma parada que eu vi uma vez, um dia. Um maluco, ele mostrando pra ele... Mostrando, melhor dizendo, num vídeo antes e depois dele. Dele natural. Ele fazendo lá um rosca direta, né? E depois ele harmonizado, usando suco. Mano, pra mim, na minha opinião... Minha opinião. Aí também vai de gosto de cada um. Ele tava melhor natural do que quando ele usou o suco. Tá ligado? O cara, ele ficou, tipo, gigante. Pô, o ombro dele... Tava aparecendo a cabeça. Tava. Mas não ficou legal, ó. Porque a barriga dele ficou muito protuberante, mano. Tá ligado? Parece que esses caras que usam o suco, eles ficam com uma barriga meio estranha. Não fica aquela coisa lisa, maneira. O se banha, até que ele tá maneiro, tá ligado? Mas ele não tá com aquela barrigona, assim. Tipo, como se estivesse grávido, tá ligado? Que tá até com os gominhos de músculo na região da barriga. Mas ao mesmo tempo que ele tá com uma protuberância, como se você tivesse comido o dia todo, tá ligado? Como se você tivesse comido um boi, sei lá. Ficou um negócio muito estranho, cara. E esse cara também ficou esquisito demais. O ombro dele tava maneiro, tava grande, tava. Mas aqui tava esquisito para um cacete. Eu não gostei, mano. Ficou muito estranho. Tá ligado? Mas enfim, isso daí é de gosto também, tá ligado? Mas por que eles não falam que não são naturais? Porque eles são orgulhosos. Eles querem ter todo o crédito. Eles não querem falar que, ah, não. É o suco que me deu esse poder de conseguir levantar 150 quilos de cada lado, não é mesmo? Porque eu sou tipo Cibã, Chris Bumpster. Então, eu tenho todo o mérito. Eu só apliquei uma coisinha pra tirar pra fora o monstro que estava dentro de mim. Porque o mérito é basicamente todo o meu. Vamos botar aqui, o mérito é 99% meu e 1% do suco, não é mesmo? Eu sou orgulhoso. Foi um rave, eu tô em choque aqui. Pelo simples fato de que muitos são patrocinados com marcas gigantescas de suplemento. E eles precisam vendê-los como se aquele corpo fosse resultado de muito trabalho duro. Nunca, nunca será. Dieta e suplementação adequada. Nunca será. É claro, isso não deixa de ser uma verdade, né? Um asteroide, ele não faz milagres sozinho. Mas a questão é que sem eles, provavelmente, esses caras não chegariam nem na metade do shape que eles possuem hoje. Não chega, não chega, não chega. Não chega. Eu já tive meio que o meu auge, por assim dizer. Eu sei que eu não cheguei no meu auge ainda, mas eu já estive com um físico um pouco melhor do que eu tô hoje. Eu tô meio parado, saí da academia. Não por falta de dinheiro, mas por falta de tempo também. Eu tô aos poucos montando as paradinhas aqui em casa, mas mesmo assim, até aqui em casa eu tô meio que parado. Eu não tô conseguindo dar continuação nas treinas, tá ligado? Então eu já tive meu auge, por assim dizer, que eu ia tranquilão pra academia todo dia, tá ligado? De segunda a sexta, pelo menos. Às vezes no sábado eu também só descansava no domingo. E hoje eu não consigo malhar, às vezes, três dias direto, tá ligado? Hoje eu tô meio paradão. Mas, cara, eu já fiz a dieta direitinho, já comi bem, tá ligado? Usei suplementos, usei creatina. Eu uso creatina, inclusive, até hoje. Eu comprei uma recentemente pra mim e pra minha esposa. Mas já usei whey protein. O whey protein, infelizmente, é uma parada que não dá pra ficar comprando sempre. E também não é em todo lugar que dá pra comprar. Porque, além de ser caro, você tem que confiar no lugar que você tá comprando. Porque, às vezes, ele só coloca um leite em pó misturado com alguma coisa ali pra dar cor. E eu gosto de whey protein de morango, adoro, amo. E aí eu acabei substituindo o whey protein pro alimento mesmo. Carne, frango, ovos também e tal. E, mesmo assim, eu não chego nem perto desses caras aí. Tem uns caras que, realmente, eles têm a predisposição pra ficar forte, pra ficar musculoso, tá ligado? Mas nada ao ponto igual a esses caras exagerado. Vai falar que não usa o suco? Por favor, né? Me enganar, não me engana, não. É, eu acabei de revisar o meu áudio aqui. Eu percebi que eu falei o vídeo inteiro sobre asteroides. Mas, na verdade, são esteroides. Esteroides. Ou seja, eu confundi a bomba da musculação com a porra de um meteoro. E o mais engraçado é como vocês nem sequer me avisaram que eu estava falando errado. É aí que entra o Paulinho Muzi na história, né? Porque ele é, basicamente, o Michael Hearn aqui do Brasil. O cara é gigante. Ele é. Mas diz que só fez o uso de anabolizantes uma vez lá, quando ele tinha os seus 14 anos. Vai enganar outro Paulo Muzi. Cara, é assim, eu curto pra caraca o Paulo Muzi. Ele tem umas dicas muito maneiras. É, tanto que eu segui algumas dicas dele que eu vi dando resultado. É, pelo menos na questão de força. Eu ganhei muita força quando eu estava malhando. Na questão de progressão, de carga. Você vai botando ali, por exemplo, um que ele falou. Que eu achei muito interessante, que me ajudou. Por exemplo, você coloca uma quantidade ali de peso. Por exemplo, pra você fazer a parte das costas, né? A puxada. Puxada alta, no caso. Aí, pô, você consegue fazer quanto? Colocando 80 quilos lá, eu consigo fazer só 6. Então, diminui um pouquinho. Bota, sei lá, bota 70. E tenta fazer 10. Aí você vai lá. Eu fui tentar fazer 10. Pá, fiz aí, pum, fez 9. Opa, beleza. Então, fica aí nesse 70 aí. Você já passou dos 6? Beleza. Fica aí nesse 6 aí. Quando você chegar no 12, você vê que está conseguindo fazer 12 repetições tranquilamente com esse peso. Então, você aumenta mais uma plaquinha daquela de 5 quilos. Vai pra 75. E assim vai. Eu fiz isso e deu certo, de fato. Eu comecei a ter muito mais força na puxada. Principalmente pras costas. A perna também eu apliquei isso. Mano, eu fiquei levantando um peso que eu nunca pensei que eu conseguiria levantar, tá ligado? As dicas desse cara realmente ajudam. São muito boas. Mas, Paulinho, por favor. Você falar que não usa o suco, tu tá de sacanagem, mano. Tu tá querendo me enganar. Por favor, né, cara. Ah, não. Eu só usei na minha adolescência. E hoje eu estou com esse corpo gigantesco de maromba, bodybuilder. Mas eu só usei o suco na adolescência. Ah, cara. Por favor. Você não precisa mentir, Paulo. Eu particularmente, eu curto você. Eu gosto pra caramba de você, mano. Na moral. Gosto muito de você. Você é um cara brabo. Você é um exemplo. Mas nessa parte você foi mentiroso. Me desculpa. Ah, mas você já usou esteroide? Já. Quando eu era adolescente. Sim. O que o pessoal faz de maluquice hoje, eu fiz com 14, 15, 16 anos de idade. Eu falo que eu sobrevivi minha adolescência. Então você sobreviveu sua adolescência, música? E depois dessas coisas, a galera começou a reparar que sempre que... E ela, mané, ela leu ali e respondeu lá no Twitter. Ela achou ótimo todas as provocações e ofensas. Já identifica-se rapidinho quem tem aparelho pequeno, fino, tá abaixo no caixa, não tem o que fazer da vida e faz questão de mostrar publicamente o que... Caralho, ficou puto. Ai, continua, gente. Putucado, não importava por quem, o Muzi sempre dava aquele sermãozinho chato que dá sono, sabe? Mas vocês sabem que a internet não perdoa, né? Demonstrou fraqueza, já era, meu amigo. Mas não dá pra entender. O Muzi é um cara muito foda. Ele é médico, forte. Pô, é um cara bonitão, né? Mas mesmo assim, parece cair em qualquer armadilha de quinto... Olha lá, mané, ele falando aqui como é que é? Ele tá puto, kkkk já era, vai estar em todo canto agora a foto. Olha o que ele falou aqui. Pior você, que tem coragem de usar sua foto real para aparecer em todo lugar. No seu lugar, eu quebro o protocolo. Mantenha seu nick se quiser. Mas no lugar da foto, use um desses desenhos animados. Olha o seu post e vê a sua foto, tira... Como é que é? Olhar seu post e vê a sua foto, tira qualquer chance de ser verdade. Caraca, bicho, ele tá putaço, mané. Quem tem inveja dele e faz comentários maldosos sobre o mesmo. São três pavões, um querendo aparecer mais que o outro. Então, em primeiro lugar, Francisco, que eu nunca faço, né? Mas você vai ganhar essa cagada na sua cabeça hoje. Primeiro, a gente é mais pavão que você, porque provavelmente nós três transumamos mais que você. Transumamos mais... Boa! Segundo lugar. É a desculpa do Maroma. Não é um transumado que você, porque eu uso anabolizante. Anabolizante tem muita testosterona, então deixa galo dão e tal. Então é um transumado que você. Tá que o pariu. Cara, isso é uma coisa pra quem pode. Foi aí que a internet descobriu que o Paulo Muzzi era inseguro. I am able to walk, no matter what they say. É tipo aquele meme do Fortão pedindo pra ir dormir com a mãe. Então, por exemplo, ele tá assistindo um filme. No filme a pessoa se separa. Ele fala, vem aqui que eu tô com ciúmes. Não fiz nada. Ou a gente tá assistindo um filme, aí aparece um homem que ele acha bonito. Ele fala, você tá achando ele bonito, né? Como assim? Tô entendendo nada. E a mulher que revelou em um podcast inteiro do porquê seu marido era inseguro, ainda foi responsável por espalhar o apelido Paulo Muzzi. Se é que vocês me entendem. Muzzi. Lembra que eu ressaltei como ele dava moral pra qualquer cara com inveja? Tipo, olha isso. O moleque tá com a foto do Thomas Shelby no perfil. E olha o que o Muzzi respondeu pra ele. Chamando seu pai usando meu nome, ele não vai responder, amigo. Aliás, você tem certeza quem ele é? Não vai me dizer que sim só porque você se chama Junior. Ingênuo. Mano, que porra é essa, véi? O cara tem o moral pro... random ali, cara. Mas enfim, agora que a gente já falou sobre o Muzzi, vamos introduzir outro personagem nesse anime. Que é o lendário Rodrigo Góes. Na minha opinião, esse cara mudou toda a cena da musculação aqui no Brasil. Esse cara aí, ele já usou o suco. Ele mesmo eu acho que já mostrou, já falou sobre. E dá pra perceber que de fato ele já usou, ou seja, não usa mais. Dá pra perceber uma diferença de um cara que de fato parou de usar pra outro que ainda usa. O Paulo Muzzi é um exemplo de quem ainda usa, mas fala que não usa. E ele é um dos caras que eu, pelo menos, vejo aqui pela estrutura corpórea dele que ele não utiliza mais o suco. Pelo menos aqui pelo braço dele não dá pra ver nenhuma linha de rasgadura tal, de músculo super bem definido, tá ligado? Mesmo você não fazendo a força que eu tô tentando fazer aqui pra poder mostrar que eu tenho alguma coisa, tá ligado? Então assim, ele aqui realmente parece ter parado de usar. Se tá usando, tá usando bem pouco. Mas ele parece que não usa mais mesmo, tá ligado? Esse daí dá pra falar que não usa. Ele prega o discurso que natural é a fonte da vida e influencia os jovens e praticantes do esporte a não usarem asteroides. Também comenta sobre os riscos, efeitos colaterais, etc. O Rodrigo Góes é tipo um giga-shed. O cara é educado, é engraçado, e ainda tem um corpo bacana sendo natural. E ultimamente ele tem feito um quadro no canal dele investigando esses supostos naturais. O Marcelo Rossi é outro também que eu não acredito que é natural, cara. Me desculpa. Padre, você tá mentindo e tu vai me enfiar. Foi mal, eu acho que não resisti. Não, mas me desculpa. O Padre Marcelo Rossi é surreal, cara. O cara já foi gordo, mega magro, e agora o cara tá mega cheipado. Vai falar que não teve o suco aí, meu irmão? Por favor, me desculpa. Mas, mano, eu não acredito não, Padre. Na moral. Primeiros foi o Mike O'Hearn. E é claro, uma hora iria chegar. A vez do Muzi. E foi isso que aconteceu. O Rodrigo deixa claro o quanto o Muzi mentiu durante a vida toda e dá o seu veredito final. Aí depois disso já era. Onde o Muzi ia, o Rodrigo Góes o perseguia. Ele alugou um triplex da mente do cara. As pessoas comentavam em todas as publicações do Muzi e assim as coisas prosseguiram. Aí já sabe, né? O Muzi fez um puta discurso gigantesco daquele que dá sono só de ouvir. Então, quando a pessoa, ela olha pra mim e ela fala Ah, mas você toma alguma coisa. É porque pra ela é extremamente desconfortável, se ela não toma nada, admitir que tem alguém com um físico extremamente preparado, né? Ou muito mais envolvido por dela, que também não tome nada. Depois ele foi no flow, falou horrores novamente. E não foi só o Muzi que comentou. O Rodrigo alugou um triplex na cabeça de muito maromba. E, véi, era só os caras terem entrado na brincadeira, tá ligado? Que é engraçado, querendo ou não, né? É legal chamar os caras de fake net. Fake net! Mas não, eles ficam dando aqueles discursinhos chatos pra caralho. Mas é como dizia Sally Campion, é duro lutar contra o inimigo quando ele tem uma base militar instalada na sua cabeça. E foi isso, né, que o Rodrigo Góes fez com todo mundo que usa o suco. Mas, finalmente, vamos para o objetivo desse vídeo. O Encontro dos Dois. Ele ocorreu no programa do Danilo Gentili. E, cara, é uma coisa quase inassistível. A entrevista com o Góes, né? Em geral, foi sensacional. O cara, como eu falei, muito divertido. O problema foi quando, de surpresa, o Paulo Muzi entra no programa ao som de bomba. Bomba! Bomba! E, rapaz, fala na minha cara, cara! E o clima do programa, ele não vai lá embaixo. Ele desce tão fundo que o Japão lá do outro lado do globo fica constrangido. Porque o programa, que era de humor, virou um palco do Muzi, dando sermão o tempo todo. E quando a gente estigmatiza alguma coisa, a gente estigmatiza as pessoas que também não têm essa... Além disso, o Rodrigo Góes ficou totalmente sem reação e não sabia onde enfiava o pescoço. E, para piorar, o Muzi ainda lança essa com toda falta de respeito. O que ele fez foi uma brincadeira. Qualquer tolo faz. É que nem quando você estava... Qualquer tolo, eu vou pegar mil martesas ali. Como eu falei antes, se ele entrasse na brincadeira, ia ser muito mais legal para todo mundo que estava assistindo. Não só para isso, mas também para a sua imagem. Porque se você olhar os comentários... Como é que é? O que ele escreveu aqui? Volta de novo. Não só para isso. O braço dos dois diz tudo, não é mesmo? Essa maturidade de 15 anos do Muzi pesa o ambiente. É... Te abramos o Góes aí, ó. O time do Góes aí, ó. Mas também para a sua imagem. Porque se você olhar os comentários, todo mundo está falando o compaia foi a participação do cara. E, cara, eu estou fazendo esse vídeo sem o roteiro e meio ao vivo, mas para forçar ainda mais a amizade, né? Que já não estava muito bacana, né? E o clima ali não estava muito legal. Caralho. O Danilão, né? O grande Danilo Gentili, né? Esse cara aí muito de um filho da mãe. Ainda coloca os dois para fazerem uma refeição juntos. O cara é paia demais, né? Tá bom aí o jantar da reconciliação dos brothers? Tá gelado. Porque ele era mais gostoso. Mas valeu... Mano, tem um passarinho cantando aqui. Mas valeu a pena assistir, né? Eu não tenho nada contra o Mose. Só estou trazendo aqui a fofoquinha para vocês. E eu gosto muito desses assuntos da internet, né? Que, mano, a internet virou uma coisa sensacional em 2023. E a gente não pode ignorar essas tretas que acontecem. Se vocês apoiaram com bastante like, eu trago mais. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, está aí o canal do JJ trazendo a entrevista mais inse... Caraca, dei um soluço aqui. A entrevista mais insegura de todas. Cara, me desculpa, mas não dá, cara. Não dá. O Rodrigo Góes, ele é um cara muito gente boa. De fato, o Paulo Muzi também é gente boa. Como eu falei e reforço aqui no final desse vídeo, o cara é brabo, mano. Eu gosto das dicas que ele dá, tá ligado? Mas quando ele entra no modo coitado ou então no modo gado, mano, fica um negócio insuportável porque, caraca, o cara é muito inseguro, bicho. E ele não precisa... O cara é médico, o cara tem um shape brabo pra caraca. O cara tem dinheiro, meu irmão. O cara tem tudo que um muito homem aí, inclusive eu, gostaria de ter, tá ligado? Só que o cara não admite, cara. É isso que eu vi com o bolado. É só... Mano, não tem problema você falar que usa do suco. Não tem problema, meu. Até eu já cogitei. Cogito ainda hoje usar um pouquinho, tá ligado, dessa parada aí. Porque, mano, querendo ou não, o negócio ajuda, de certa forma. É claro que o que eu tô querendo usar não é aquela coisa pra me deixar exagerado pra caramba, que eu acho muito ridículo, como eu falei no início. E eu ainda reforço isso. Ficar exagerado é ridículo pra caramba. Pô, tem uma forma moderada de usar essas paradas aí. Eu queria usar um dia, talvez, pra me dar uma levantada e tal, mas só pra isso mesmo, tá ligado? Não pra ficar nível giga-shed, giga-muse, tá ligado? Mas, enfim, cara, é simplesmente... Cara, o que eu vejo é orgulho. É só isso. A palavra que define isso daí é orgulho. É simples assim. O cara não quer admitir uma parada simples, boba, que, cara, ninguém vai falar... Tá, ok, o cara usa. E aí, eu também uso. Às vezes vai ter pessoas que vão se identificar ali. Pô, legal, o cara usa. Eu também vou usar, porque, poxa, o shape dele é maneiro. Pô, tem gente que acha que o shape dele não é exagerado. Eu acho só um pouco exagerado. Não é aquela coisa também estourada. O corpo dele até... Pô, é até bem distribuído, de certa forma. O do Paulo Muzi que eu tô falando, tá ligado? Rodrigo Gugos também, embora ele não esteja mais usando. Mas o cara ainda ficou com um pouco dos efeitos. Dá pra ver, tá ligado? Mas, assim, é coisa boba. O que que tem que falar, mano? Fala, não tem problema, cara. Eu ainda vou continuar curtindo você, Paulo Muzi. Eu ainda vou continuar curtindo o seu conteúdo, o que você fala, as suas dicas, que eu acho muito brabo, meu irmão. Até brabo demais, na moral. Com todo o respeito. Com tudo que eu falo aqui. Mas, com todo o respeito, eu falo isso aí. Se você ver meu vídeo, é claro, você, por um acaso, enfim, né? Vê que eu falei essas paradas aí. Mas, cara, não tem necessidade de tu mentir. Fala, meu irmão. Eu só uso uma vez por semana. Pum, pronto. Um durateston. Acabou, meu. Tô usando só o durateston pra poder manter a carcaça. Acabou, meu irmão. É isso. Tá ligado? Sei lá. Mas, enfim, gente. Eu vou deixar o link do JJ na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Vou ficando por aqui. Peço, por favor, dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora. Pra vocês me darem uma moral também nesses vídeos que talvez você deixaram passar. Não sei. Se deixaram passar, vê. Se não deixou passar, vê de novo. Que aí vai me ajudar. Até a próxima e valeu.